Cheguei, cheguei, dona Cheguei Aqui ó, pega na minha mão Eles falaram bem, bem claro o nome dele É Wave Tá bom, tá bom Espera o Dona, chega aí Sim, tô ouvindo tudo O povo me chama de loira E a loira que tava aqui Não, acho que não Porque se foi a rapaziada do Gabi Cacau to...